Sobre toda a armadilha do diabo, guarda o que você tem, honra a Deus, teme a Deus e viva debaixo da graça, da bondade e da misericórdia dele. Deus é bom, o diabo é que não presta, o Senhor é bom, o diabo é mentiroso. Busque o reino de Deus, Mateus 6,33, e a sua justiça, todas as demais coisas, vos serão acrescentadas, busque o que Deus te ofereceu na cruz. O sangue, Deus ofereceu o sangue do seu filho para perdoar os seus pecados, busque o que Deus ofereceu por você na cruz, a salvação, o perdão dos seus pecados, te ofereceu o Espírito Santo, Deus habitando dentro de você. Maria não vai habitar dentro de você, a parecida vai ser só uma estátua de gesso, não tem poder para fazer nada, tem boca mas não fala. Buda, Buda só sabe comer e ficar deitado naquela cama, não tem poder para nada esse Buda. Jesus Cristo é o Senhor, ele é o único e verdadeiro Deus, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, esse é o dever de todo homem. O Senhor está voltando, Jesus Cristo virá em breve, nas nuvens do céu, para buscar a sua igreja, e os inimigos, os inimigos deles serão destruídos. Os inimigos desse Deus serão destruídos. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza e socorro bem presente na angústia, e o Senhor conhece os que confiam nele. Confia no Senhor, não confia nas imagens. Confia no Senhor, não confia nos mortos. Confia no Senhor, não confia em homens. Confia no Senhor, que Deus abençoe no nome de Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13, 8. Jesus é o mesmo, é o mesmo. Estarei confusco, todos os dias, até a consumação do século. Aonde estiver dois ou três, eu estarei no meio deles. Amém, glória a Deus. Sabe o que é que eu subi aqui? Porque a Bíblia fala, nós somos loucos, por amor a Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Somos loucos, por amor a Jesus Cristo. Não temos nosso louvor para Neymar. Não dou meu louvor para cantores. Não dou meu louvor para a imagem de escultura. Amém. Isaías 42, 8. A minha glória não darei a outro. E nem o meu louvor a imagem de escultura. Glória a Deus. Eu sou o Senhor fora de mim. Não existe salvador. Aleluia. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Dobre o teu joelho. Dobre o teu joelho. Aqui nessa terra. Porque se você não fizer isso, quando você morrer, você vai ser obrigada a dobrar o joelho diante dele. A Bíblia diz, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então tenha temor do nome dele. Tenha temor do nome dele. Porque ele falou que essa última geração, ele seria reprovado. Ele seria rejeitado por essa última geração. Porque essa geração vai adorar o anticristo. Essa geração vai adorar a besta. Essa geração está sendo doutrinada para adorar o diabo. Por isso que nós estamos aqui, para honrar e temer o nome do Todo-Poderoso Deus. Jesus Cristo, o Senhor da glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.